Marcos, vem cá. Preço faz diferença? Preço e qualidade. É mesmo? E não tem jeito. E você encontra tudo aqui no Don't Place Grill? Encontra aqui com promoção. Essa semana começamos uma promoção de um vinho de caixinhas maravilhoso chamado Colina del Sol por R$ 7,80 a garrafa de 750 ml. E ainda dá pra você trazer o papai aqui e aproveitar e vai durar semana toda. E nisso tudo, quartas e sábados. O nosso buffet tá incluindo um buffet de feijoada show service. Separadinha, do jeito que você gosta. Escolhe o que você quer, quartas e sábados. E na quarta você tem todo o buffet também a vontade. E segunda a sexta você paga R$ 10,80. Você come paeja, você come bacalhau e você come carne, 20 cortes de carne. Você tem todos os tipos de salada por R$ 10,80. No fim de semana inclui-se nisso camarão a paulista, truta. Você inclui também polvo, lula, sushi, sashimi por R$ 15,80. Não tem igual a qualidade. Estacionamento com manobrista, um atendimento maravilhoso. E a presença da gente, os amigos da televisão. Ah, é a simpatia, aquela coisa gostosa. É um hostess muito simpático. Você vai passar horas agradáveis num ambiente bonito, aconchegante, acolhedor. E um preço justo. E vou te dizer mais, o refrigerante também é o preço justo. Não justo, refrigerante, sobremesa. Aqui nós não aumentamos o preço, porque baixamos o preço da comida. Isso, fantástico. Não se aumenta o preço da sobremesa. Olha ali quem tá aparecendo. Ah, Dom Place é Papo 10. Somebody Love. Eu tô aguardando você. Vem aqui, criatura. Vem aqui. Vem pra cá, Dabi. Vem pra cá. Lago Doroshi 246. O nosso telefone é 221-2322. Somebody Love. O pessoal da escolinha come aqui. Come aqui. Vem você também. Vem também, ó. É Papo 10 e ó. E o Marcos Plonka e a Dom Place é cruel. Muito cruel. E o Marcos Plonka e o Marcos Plonka e o Marcos Plonka e o Marcos Plonka e o Marcos Plonka.